Corra pra lá, tá certo? Bem, a gente começou o programa de hoje falando sobre uma manifestação que é inédita no Brasil inteiro, não aconteceu isso ainda. Uma manifestação no centro de Maringá, o empresariado resolveu ir pra rua pra avisar as autoridades que tá na hora de abrir o comércio. E aí divide opiniões, tem gente que apoia a atitude do prefeito, tem gente que apoia a atitude do empresariado, que tá na hora de abrir pra começar a trabalhar, entendeu? E começar a honrar os compromissos, fazer o Brasil voltar ao normal. Agora, tem um detalhe muito interessante, o decreto foi feito com data de início, mas por tempo indeterminado talvez seja esse aí o problema. Que se no decreto vai, ó, são duas semanas, são 15 dias, são 30 dias, mas não teve data. Esse indeterminado é que assusta o povo. A verdade é essa daí. Então a nossa equipe teve lá e acompanhou, e é importante, você que tá ligando a TV agora, saber que em Maringá, parte do empresariado saiu pras ruas pra poder questionar aí. Tá certo? Vamos lá, ô Cigoli.